Tô indo, tô indo. Ela vai mover mid, vai demorar. Tô indo, ó, fui. Esse aí vai ser nele. Tudo bem, tudo bem. Vai pegar essa coisa. Matou, matou, matei. Nice! Boa! Isso, amigo! Dá pra pegar a Visão Deep. Mais um abate! O Deep na boa, vamos continuar. Tá, eu tenho um push muito hard agora. Tá chegando, tá chegando, tô chegando. Ó o Gragas, ó o Gragas. Da shield. Só sai, só sai, só sai. Cuidado, Vladimir põe o Shigeru aí. Não, tá de boa, tá de boa. Não, tá muito longe. Ótima lanterna, a comunicação veio rápido. O Gragas já vinha tentando segurar o Tokers. O Tokers tinha a Visão, utilizou atordoar. Não tá dando chance alguma. Começa agora a rotação mais ofensiva da equipe da Red Canis, roubando o que eles têm. Outro azul pro Tokers. É tudo da Red por enquanto. Sim, o Tokers precisa desse azul pra colocar essa pressão que a gente viu. Ficar spamando as suas habilidades e não deixar com que o Vladimir leve a rota. Pegou vermelho. Agora pro Tokers, porque ele fica... Não, nem dá. Eu botei uma pink pra te cobrir aqui, tá? Ai, eu errei o combo. Mano, esse pau vai lá. Na pão, na pão, na pão. Opa! Opa! Sensacional! Outplay, o Rofo segura o Team! Ativou todo... Só sobe, só sobe, só sobe. Só sobe, só sobe, só sobe. Só sobe, só sobe, só sobe. Pode juntar. Lulul tá bota. Quero forçar o Shield. Eu começo a subiera. Boa! Mas tá sem flash, só morreu. Boa! Dá pra levar aqui, dá pra levar aqui? Tempo. Volta pro mid Tokers, você pode botar um bem reconheço. Cuidado pra não morrer aí, velho, na rotação. Tá cuidando, ó a Gragas ali. Só dano na torre só. Tamo aqui, tamo aqui, ó. Tô dano na torre. O Rofo tem TP, não esquece. Ah, tomei. Volta, volta, volta! Olha o combo! Isso, gente! Muito bom! Ai, meu Deus, meu time é muito bom. Vota lá, volta lá, volta lá! Vota lá, volta lá! O BRTT garante a dele! E foi muito inteligente! O tempo inteiro o Red pressiona as rotas, deixam eles aquados, como você falou. Parecia que eles estavam presos naquela rota do topo. E olha só, agora o robô sendo perseguido. O King vai fazendo essa perseguição, cai na armadilha, é um êxito complicado. São dois jogadores pra cima dele, consegue um monte de estoura. Mas aqui o Rufo tenta essa lentidão, não consegue acertar. Vai tentar aumentar a sua velocidade. Já já vai ser ataque do Dragão, vai se distanciar um pouco mais. Gastou o Flash, vai pra longe. Vem o Ex-Domando e tá vivo! O robô ainda fica de pé, saiu. Que demais! Intense, etc. Olha o robô. De novo o robô sendo pego. Arro explosivo, ataque do dragão, lanterninha. Tchau, tchau! Eles vão pegar a visão de novo. Tá, todo mundo bem. Boa! Tá, é. Obviamente. Peraí, vou base. Tá, ok. Mas não vai botar pra mim ainda. Puxa mais um. Cuidado, cuidado. Iniciaram. Flash? Flash da fora. Tá chegando, chegando. Dá pra sair? Ele usou tudo. Soltei. E pra mim? Ah, nem foda. Olaf, Olaf. Caeta com a Jinx, caeta com a Jinx. Salva a Jinx, salva a Jinx, salva a Jinx. Vai, TT, vai! Vai, TT. Só vai, só vai. Tem que fechar, tem que fechar. Boa! Nice! Vai, TT! Barão, 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 barão! Barão! Vai, jogou muito. Boa, TT! Caraca! Ah, o maluco vai vir em mim, véi? Ah! Vai aí então, robô. É o Gragas que tá up da galera. Ele pode querer roubar. Foi mal. 20 segundos, relaxa. Ele deu B, ele deu B. Só é top. Dá bem vai top. Dá pra esperar no... A gente tem visão ainda. Espera aí, espera aí. 3... 2... Ele não voltou não? Tem que fazer, tem que fazer. Pode ir, pode ir. Meu Deus, morri. Filho da puta, eu não consegui dar shield, véi. Ah! Bom. Eu culpo Tokers. Vai, colocaram. Agora o Imer não tem. Ah, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Puxa, coloca uma bucha aí pra mim. Ok. Sumou no Pepo, sumou no Pepo. Caraca, peguei. Vai. Dá dano no Gragzinho. Ó, Vlad aqui, Vlad aqui. Cuidado, cuidado, Vlad. Cuidado, Vlad. Eu tenho tudo, eu tenho tudo ainda. Só vai. Tô por trás, vou flancar, vou flancar. Acabou, linda. Acabou. Acabou. Sem flash, sem flash. Botar a bucha, Toi. Toi, Toi. Toi, Toi, Toi. Toi, Toi, Toi. 18 segundos de... Olha o Vlad, olha o Vlad. Peguei. Vlad, Vlad, Vlad. Boa. Vlad, Vlad. Mata o Vlad. Vlad boa, Redemption. Vlad, Vlad. Peguei todo mundo, todo mundo. Boa. Volta, volta. Tô contigo, tô contigo. Tô contigo. Tô contigo. Boa. Nice! Não dá. Não dá, mano. Não dá. Um, dois, três, ícone. Um, dois, três, ícone. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Um, dois, três, ícone. Ô, meu carro trouxe aí, velho. Eu apertei alto. GG. Mata ele. Mata ele. Ele já tá com o taunt, já, né? Já, provavelmente. Tem que ter cuidado com o gank, Judy. Pode ir agora, já ou é bom? Eu posso. Só pra deixar ele espada em mim, é? Tá indo. Só o Guadalena aí. Perfeito. Calma. Eu peguei, eu peguei, mas ele morre. Boa. Nice! Boa! Vocês são muito bons, velho. Não tem como não, velho. Não, robô, você pode dar pra ficar, hein? Cuidado, ele sim tá bom. Ele vai dar e vai. É, eles sabem. Sabem, né? Tá ali a minha. Oh, na ponta ali. Vai, 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 vai. Vários. Silêncio. Os dois. Espera pra dar o Cocoon. Toma. Le mid, le mid. Não morre na ponta. Tô vivo, tô vivo. Você é bom, hein? Você é bom, hein? Ai, meu Deus. Você tem uma flash... Não, ele não pega isso. Traz sua bush, traz sua bush. Se vocês quiserem comprar. O que é isso? Tem flash na ponta? Não, não tem. Eu tenho, só que não tem como chegar nele. Se ele vai comprar? O que é isso? De repente eu cheio. Só sai, só sai, só sai. Ok. Tem Cazulo. Ah, não conseguiu. Tá morto. Eu vou Natalia. Pode ir, pode ir. Eu tô de red. Boa. O Vário já pega 6 primeiro de ult. A Natalia. Boa. Cheio, cheio, cheio. Tem flash. Tem flash, tem flash. Cazulo em 3, 2. Tem flash? Não, flash. Ah, flashou, flashou. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Cuidado. Shenzhen ult, Shenzhen ult. Lato barra 0, rapaz. Não, Napol. Tokers roubou a lancinha pra fazer mais um dive heavy. Vai ficar complicado pra você, amigo. Ele vai sofrer o dive de novo. Vamos ver quem fica com o abate. Pode ter a eliminação saindo foi de cara. Garante o tout, mas ele vai cair também. E de novo, Napol. É a quinta deles. Deixa pra alguém, Napol. E eles vão focar essa tier 1 da rota superior pra ter o first break, já que o time da Rampage foi para o dragão. Já todo mundo lá fazendo o primeiro dragão do jogo. E a Red vai conseguir a primeira torre do jogo e o bônus de ouro nela. Ah, tem cleanse, velho. Mas então tem flash. Se tu acertar ela morre. Se você vai pegar ele? Tô descendo mid, tô descendo mid. Ai, ai, ai. Fog a torre. Fog a torre. Matou. Fog a torre. É Brand, é Brand. Voltar ele. Voltar o Brand. Tem que terminar a plantinha. Tô indo, tô indo. Eu tenho flash, eu tenho flash. O que que é isso? Bora. Boa. Cuidado, a gente ganha. A gente ganha fácil. Peguei, reset. Boa. E caralho, pô. Viva 1, hein. Só vai, só vai. Leva o mid. Leva o mid. Leva o mid. Vai bot, vai bot. Vai bot, vai bot. Deixa eu pegar isso aqui. Eu tô bivão, velho. Ah, se partilha não tem B aqui ainda, hein. Vou dar B, vou dar B. Ah, tô vivo. Aqui na sua frente. Jesus. Ai, ai. Aqui, velho. 14. Eu tenho flash em 4. 12. 4? Não tem flash, não tem flash. Tomaram muito lá, velho. Não acabou não. Linda. Mais. Boa. Nice e roubou. Tô chegando da base. Tô chegando da base. Da BTP. 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 Você consegue levar isso aí, Tock? Você deve continuar pressionando isso? Sim, eu matei o Shen. Matou? Porra. Tá, vamo nasce, vamo nasce, vamo nasce. Sim, sim, sim. Vamo lá. Vai. Ele era recalto, Tock. Ele era recalto. Vamos lá. Bora, Eve. O Dockers é um monstro. Tem flash, ninguém tem que SS. Eu acho melhor de ultrar o Brand. O Brand dá muito dado. Start e vira. Ai, estão vindo aqui, hein. Só pra colar aqui e virar neles? A gente não consegue virar aqui. Tem não é isso, não? Ult aí. Descer, descer. Que isso? Ele tem que SS? Olha, descer, descer. Silêncio, silêncio, silêncio. Ok. Sai de perto do bagulho e termina. Sai de perto do bagulho e termina. Sai de perto e termina. É meu. Boa. Acabei. Só sai, só sai. Só sai, só sai. Vou tirar o pink deles aqui. Protege aquela wave to top. Tá puxando demais. É, protege wave to top. Nossa. Miss click. Quem nunca, né? Cara, eu acho que arrow se pá dá bom, hein, velho. Pode ser. Pode ser, não vai. Vai cair o mid pra cá tapa, velho. Vai cair, vai cair a tapa. Cair a tapa pra levar, cair a tapa pra levar. Vai Minion canhão, leva pra gente. Vai Minion. Vai bom e foi. É torre no chão. Sai você, sai você. Ele tá sem flash chain. É Thalia, cuidado. Que isso? Ah. Boa, boa. 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 Agora tem o seu anjo guardinho. Tem muitos pingos em cima dele. Muitos, muitos mesmo. Hum, tem que estar de iniciação agora do Ramune pra cima do robô. Puxou a Thalia. Vai passando bastante. Entra agora também o Heavy. Viram dois contra um. O robô tem hoje guardião, mas ele pode perder. E agora esse recurso é importantíssimo. Ele quer ganhar um pouco mais de tempo. Ele vai em direção a base. Porque a Red faz o mesmo pelo meio. Ele ganha o tempo. É, a Red tem que fazer alguma coisa. Enquanto estão pressionando ali o robô, ele tem que fazer alguma coisa. Ele vai pro inibidor. E olha só, ele pode se juntar com sua equipe. Ele andou até a base porque a Red também tava indo pra lá e deixaram o robô. Abandonaram o robô porque sabiam que se fosse nele... Vai fechar, vai fechar a gente, velho. Ah, fodeu. Bom dano. Quase morto. Morreu, 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 morreu. Vamos lutar, vamos lutar. Vamos lutar, eles vão terminar o bat. Cuidado com o dano do Brand. Cuidado com o dano do Brand. A gente luta, a gente luta. A gente luta, a gente luta. A gente luta, a gente luta. Luta, luta. Não tem um ainda. Vários vanados. Vários, vários, vários. Vai pro Shen. Vários. Lee. Tô no Lee Sin. Eu tenho QSS, vários, vários, vários. Ó Lee Sin, morto. Morreu todo mundo. GG, galera. Boa, boa. Shen, 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 Shen. Olha esse aqui. Já, já, já. Vai mid, vai mid, galera. Vai top, 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 top. Tô indo top já. Ah, velho, me deu top. Eu tô dando chase, tô dando chase nele. Vocês vêm? Tinha sem entrar, tinha sem entrar. Lee Sin, ok. Ah, tem mais cupuna. Isso, que isso. Shen, 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 Shen. Shen, 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 Shen. Thalia, 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 Thalia. Derrapeão. Thalia, Thalia, Thalia. Kaita, 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 galera. Vários, Vários. Mato Vários. Vários, Vários, Vários. Thalia, Thalia, Thalia. Não consigo chegar ainda, Robô. Eu não sou cara. Eu tenho flash pra falar que vocês ganham. Vocês ganham, vocês ganham. Boa. Brand, 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 Brand. Que que é isso, porra? Pode vir. Linda, Robô. Linda, mano. Nossa, velho. Sai, Luke. Turalamo muito, galera. Turalamo pra caramba. Turalamo pra caramba. Turalamo pra caramba. Ganhamos o CFM. GG, gente. É nóis. Tem que roubar alguém pro Mid. Tem que roubar alguém pro Mid. Impossível. Pra que tirar essa visão aqui? Eles tem uma ping. Ó, Eko Tap, Eko Tap. A gente bate no pepo, não? Tem que flechar. Bate aí, vai. Foi flash do Eko... Ai, morri. Hmm... Ok. Flash mid. Seria até um lado bizarro. Dá a shield aqui. É, mano, ele vai só pichar e fazer esse jogo inteiro. E sim, e sim, e sim, e sim. Que é morto. Puxa o mid. Ahhh... Ai... Tudo bem, nem, nem. Vai cair esse bot? Primeiro spawn. Isso aí. Ele é bem forte, cuidado. Ó. Olha esse aí. Morreu, tá. Merdeu, mano. Cuidado, não brinca. Limpa a wave aqui. Eles vão pegar o head lá agora. Vão pegar o head. Cuidado. Galho, eu tenho flash pra você falar. Não dá pra matar ele, velho. Não dá pra matar ele, velho. Não dá pra matar ele, velho. Pega a gotinha. Ah, eu vou morrer. Flash é D. Ih... Ah, caramba. Deixei ele preso, deixei ele preso. Ah, Galho, velho. Você se é nele? É, volta. Eu saí, eu saí. Não consigo mexer. Dá B. Ganhou até muito foco. Caramba. Esse Galho atrapalhou a gente. Cuidado. Ó, gastou a ult. Isso aí é uma torre. Cuidado com o Galho. Isso aí me chutou. Vai tomar no canto. Vai tomar no canto. Isso aí é ult. Vai ter que eu. O Teja Katelyn. Ixi. Killed. Vai, Caetano. Tem que sair. Como jogar, velho? Ah, mano. Tá louco. Uh, tá tenso. Tão vivo? Tão vivo? Não, ele saiu. Mas o time da Super Nesp não para. O robô também cai na sequência. E eles vão rumo à vitória. Não tem muito mais com esse buraco. Já foi a primeira. Vai a segunda torre do Nexu. E Super Nesp vai se dormir. Líder do Grupo Hour. É isso mesmo, Skit. O Nexu está exposto. Está sendo focado. A Super Nesp vence o time da Red King. E a Prompt. E a Face do Car Fim. Da Vivência do Carpecat iPhone. Mais Agora em citou ouvir dire Daddy